E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal Eu não sei se por acaso vocês acompanharam o meu último vídeo, mas eu tô meio que continuando o que eu comecei no meu último vídeo Que basicamente o Rodrigo, pessoal, ele é claro e evidente, ele basicamente consegue sentir as entidades, os espíritos, ele consegue ver Então tipo assim, claro e evidente é ver através dele, então ele consegue ver o mundo espiritual, ele consegue ver os satanás, os demônios e tudo mais Ele me falou que tinha uma mulher que estava na minha casa, só que ela acompanha, no caso a mim Ou ele pode acompanhar qualquer coisa, mas no momento que eu tava gravando ela tava me acompanhando E basicamente o que aconteceu? Ela do nada, ela parou e o Aslan ficou encarando alguma coisa que tava na frente dela, mas na verdade era ela E aí do nada as duas piscou Eita! Nossa, você viu? E o Rodrigo falou que tinha um teste muito bacana, que era basicamente tentar ver se, tipo, não isso tá, mas tipo assim Pedir pra ela fazer alguns barulhos, pedir pra ela fazer alguma coisa, porque no último vídeo ela conseguiu alterar a eletricidade daqui de casa Basicamente é isso, esse é um vídeo que eu vou deixar na parte da mulher sem edição nenhuma, então quando a gente começar a gravar Não vai ter nenhum efeito sonoro, não vai ter absolutamente nada, porque eu quero um vídeo cru e eu quero uma parada verdadeira pra vocês, tá? Tô aqui com o cara mais cagão Não é mais cagão Mas você se assustou, véi? É, mas é óbvio, a gente tava de frente pro interruptor da luz O Aslan passou, a luz piscou e a outra luz fez barulho Pra piscar uma luz e fazer barulho na outra, tem que ser um negócio muito forte O Rodrigo, ele falou que essa mulher veio através do ritual que eu fiz, que era o ritual chamando a entidade Que basicamente eu peguei uma vela, fiquei chamando alguém e apareceu essa mulher nesse dia Então essa mulher Isso é agora os gatos, vai ser ouvir outra coisa lá embaixo ou não? Não ouvi Tá, mas basicamente essa mulher veio através desse ritualzinho que eu fiz Então a gente vai tentar agora, ver se ela consegue fazer essa coisa da eletricidade mexer, enfim, eu não sei Ou alguma coisa pior Você ouviu, velho? Uhum Tá atrás de você, não é? Eu fui, ok Pega a vela logo Tá Vamos lá, basicamente o Rodrigo falou que a tal mulher que tava nesse corredor aqui Tipo assim, é uma mulher que ela se move Então como eu não sinto nenhuma entidade, tipo assim, possa ser que ela nem esteja mais aqui Mas há cinco minutos atrás ela estava aqui Então vou pedir pra ela fazer batida, vou pedir tipo assim Henrique O que foi? Eu ouvi, você ouviu? Ouvi Ela nem precisa pedir Isso é pipoca, lamber Não, 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 não Fez um grosso assim, tipo Não, a galera duvida dos capirotos da minha casa, Daniel Eu também queria duvidar Basicamente eu vou pra ali Se ela fizer muito barulho eu vou sair correndo Com a câmera, com o que for, dependendo do que acontecia O as não passou Passou tranquilo Tranquilo não, olha como é que ele tá andando É igual àquela hora O complicado é isso? A pipoca foi e parou Ela tá comendo alguma coisa Galera, é o seguinte, eu tentei falar com o Rodrigo, só que ele não me responde Tendo em conta que a gente gravou há uns 10 minutos atrás, Heitor E a gente subiu e voltou Você acha que ela pode ter saído? Se realmente... Ó, a gente tava lá em cima Ela tava lá da mesa de sinuca A hora que a gente desceu, ela ficou aqui Nossa, mas tá gelada aqui, mano Se ela... Eu tô sentindo também Eu tô arrepiado Se a gente subiu e ela subiu junto Quando a gente desceu, ela desceu junto Você viu que a hora que a gente chegou no corredor começou a fazer barulho? Ela tá aqui, velho Tá sentindo? Faz o teste Ela tá aqui, velho Bota a mão de novo que você fez Tá, tá... Tá sentindo? Tá gelado aqui, velho Eu tô sentindo? Não, tá gelado aqui, velho Eu tô sentindo? A partir de agora, ó Sem edição Sem nada Tipo, nada de música Vamos lá? Quer sentar ali onde ela tava? Aqui tá bom? Tá ótimo Visualmente tá bom? Não vai ter cor Esse vídeo a partir de agora não vai ter cor Tá bom, tá parecendo até o Aslan Do mesmo jeito que ele tava quando ela tava ali Ouviu? Você ouviu? Você viu alguém andando lá em cima, né? Eu ouvi Eu ouvi Quer chamar? Pra ela vir pra cá? Caso ela não esteja A senhora Que o Rodrigo Comentou Que estava aqui Nessa casa Eu gostaria de saber se ela Continua Ainda aqui Me dê um sinal Alguma batida Segundo ele Ele falou que era agressiva, né? Sim Dá pra gente provocar A gente? É, eu Enfim Por favor Eu vou ficar segurando a câmera E eu já falei Eu tô com medo Tem algum espírito aqui? Preciso tirar a pipoca dali Porque ela tá fazendo barulho Mas chegando alguma coisa Daí a gente não consegue Pera, eu vou pegar ela Nossa, essa daqui Nossa, apagou a luz? Não Eu vou segurar a pipoca Tá Quer colocar ela no quarto Em cima da cama? Não, ela não vai Não vai quentar não Vou segurar ela aqui Tem algum espírito aqui? Você ouviu? Puta Mano, toca no meu coração Vira pra você Vira pra você Vira pra você A câmera Não, mas Toca no meu coração Toca aqui Sem brincadeira Não, não tem como Mano, foi atrás de mim Será que ela subiu, velho? Você quer tentar falar lá em cima Pra ver se o barulho Fica mais claro? Nossa, eu vi um vulto passando Henrique O que você tá fazendo eu passar mal já Tenta ficar quieto Tenta ficar quieto Vamos tentar ouvir isso Foi? Foi você que fez esse barulho Senhora Me dê outro sinal, por favor Me dê outra batida Você não apagou a luz? Vamos? Pelo mesmo jeito que eu invoquei ela, foi com essa vela Você não quer subir lá onde está, você não desbarulha Nossa, que susto, velho Imagina eu Eu estou tentando não tremer para conseguir filmar Quer subir, provocar lá em cima Onde veio o barulho Eu vou continuar aqui, porque eu acho que ela está aqui Eu não sei o que foi aqui lá de cima Eu estou sentindo alguma coisa, estou sentindo um negócio estranho Por isso que eu estou encostado aqui Tem algum espírito da mulher aqui na minha frente? Vamos Parou, velho Ouviu? Não Será que não é eu? Aqui, olha Foi, tipo Foi assim que eu ouvi Nós vamos embora, você vai ficar sozinha Faça mais uma batida e a gente fica A senhora que está aqui na minha casa Faça uma batida E agora? Eu sei, cara Eu sei que está acostumado Eu já estou vendo o vulto, já estou sentindo um monte de coisa Solta a pipoca Quase não está parado No mesmo lugar A pipoca parou Quer sentar, se concentrar Para tentar chamar? Tem uma coisa muito chamada lá em cima, né? Ah, velho, eu sei porquê Tem Parece que alguma coisa está querendo que a gente vá para lá Vamos lá, então Nossa, que susto Olha o frio Talvez ela estava aqui Do lado assim Aqui, eu acho Eu acho que era aqui Era por aqui, olha Era aqui, né? É, vem Talvez daqui para cá O espírito Da mulher que estava aqui em casa Continua aqui comigo Vou pegar teu papel de novo lá Não tem para cá Coloca ela lá em cima Que ela vai ficar Acho que ela fica Você botou ela lá em cima Ela queria subir Não Fica aqui Faça uma batida Fez burla lá embaixo Agora Mais forte Mas lá está quentinho Uhum Quase eu olhei para trás de novo Ele não fica assim normalmente Eu estou vendo o vulto, cara E não tem como ser sombra Porque está tudo do parado Aqui está bem iluminado Para o vídeo? Você está Só você Não dá para ver mais nada Você e a janela Eu vou abandonar você, mulher Se você estiver aqui É a sua última chance De tentar provar a sua existência E não tem como ser Faça Uma batida Em algum cômodo Desistir? Será? Não Eu acho que Você tem que se concentrar mais Ou Provocar mesmo O Spook falou Que ela É nervosa Aham Quero ver se ele não responde Ele não mesmo Eu já estou sentindo Algumas coisas Muito ruim Dê uma batida Dê uma batida Cara Passando mal real É Uma batida para sim Duas para não Alguma coisa assim Você sabe Você sabe que você morreu Deu uma batida Pergunta de novo Se bater a gente não ouviu Rodrigo Rodrigo me respondeu Agora Respondeu Então Só para a gente Saber onde ela está Galera Agora vai ter um corte No vídeo Porque o Rodrigo Foi jantar Ele vai poder ligar Só daqui a 5 minutos Então vou dar um cortezinho Para não ficar Então demorado o vídeo Tá Pipoca Foi? Foi Ô Rodrigo Fala menino Tudo Fiz aquele esquema Que você pediu Aqui ó E basicamente a gente Vamos correndo aqui Para mostrar Basicamente a gente Seguiu aquilo A gente começou Chamando e pedindo Manifestação Aqui Só que ela está aqui Ainda ou não? Não Ela desceu Ela desceu? Ela está lá embaixo Então As batidas Que a gente achou Que eram lá em cima Eram lá embaixo Por isso que quando a gente Subiu a gente não ouviu mais É a gente estava ouvindo As batidas Ela está aqui embaixo Está embaixo A gente ouviu muito A batida Ó piscando Está piscando? Tá Qual? Onde que ela está? Aí ó Na frente da porta Ali ó Iluminei Acende a luz Deixa eu só Liberar o Rodrigo Ela está aqui Está aí como eu te falei Ela está aí Exatamente Na frente O que é para a direita? Para a direita aqui Aí Ela está aí Tá então ela está aqui Para a galera do vídeo Atrás dessa cadeira Atrás dessa cadeira É marrom Tá então você acha Que se eu falar aqui Pedir para ela se manifestar Ela vai se manifestar? Não tenho ideia Você vai ter que testar Tá Beleza Rodrigão Obrigado viu Desculpa a infecção de saco Beijo Falou A partir de agora Sem corte Então vamos lá A partir de agora Desliga a luzinha Você quer a luz apagada? Pode ser A luzinha apagada Então beleza Tá Vamos lá Então Oh caramba Que susto Foi a pipoca Eu também me assustei Tá deixa eu tirar Só a pipoca Daqui Essa pipoca Essa luz vai para o sensor Que susto que eu tomei Mano Do nada acendeu Eu fiz isso Atrás da cadeira Aqui ó Exatamente aqui Mano Pior que eu Eu tenho energia Tá sentindo? Eu não quero ficar perto Você se importa Se eu gravar mais longe Tá te puxando? Puxa Então é agora Eu sei que você tá aqui Você viu? Uma amostra Eu não sei o que que foi Piscou uma luz ali Aquela luz ali acesa Eu não vi o que que foi Por isso que eu não mostrei nada Eu sei que você tá aqui E eu quero que você faça Uma manifestação agora Ou você vai ser obrigado A sair dessa casa Vamos Olha os cachorros Olha onde ele tá a pipoca Faça uma batida Agora Você ouviu? Ouvi Uma manifestação nessa da parte Tum, tum Uhum Mais forte Você tá estilo aquele filme de terror Que é pra aparecer uma mulher gritando Sabe? É então Eu tô com muito medo Você não tá entendendo Aí você fala Mostra lá Eu tô ouvindo barulho lá dentro Agora Não sei porquê Faça uma batida Em qualquer cômodo da casa Você ouviu também? Olha eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou Experimentar Esse vídeo Num outro vídeo Mano Depois eu vou ligar pro Rodrigo Vou tentar jogar um vídeo Vou tentar fazer uma parada mais Tipo firme com ela Tá ligado? Uhum Porque a gente sabe que a parada Deixa eu te dar uma ideia Lembra que A gente tava lá em cima E teve um puta De um estrondo Uma batida muito grande Muito forte Mas se ela tem força Que susto E se você tentar falar com ela Com a luz acesa Pra ver se ela consegue piscar de novo Igual aquela hora Vamos tentar pro próximo vídeo A gente tá ficando muito grande Tá bom Melhor Toma a galinha Então galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a vocês Que estão sempre aqui Me acompanhando aqui no canal De verdade Beijão do clone E até o próximo vídeo pessoal Falou Para Continue batendo Senhora, é você? Você encoste por favor editor Não tem ninguém Aqui pessoal Não tem ninguém Aqui Henrique Não tem ninguém As janelas estão todas fechadas A gente tava fazendo a thumbnail Do vídeo ali Está ligado pessoal? Mas ó Não tem ninguém Ninguém passou Ninguém veio pra cá Carol ainda não chegou Não tem ninguém pessoal Janelas fechadas Então é um evento A gente tava tirando a foto Pra thumbnail ali Eu e o Heitor A gente começou a ouvir barulho Pessoal E aí Tchau 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 Tchau